Eu só vejo a hora de me libertar das grades do seu coração, sentir uma nova emoção, sorri para a vida outra vez, nos braços de um novo amor, você me aprontou, não foi uma duas em três, eu só vejo, eu só vejo a hora de me libertar das grades do seu coração, sentir uma nova emoção, sorri para a vida outra vez, nos braços de um novo amor, você me aprontou, não foi uma duas em três, Quando não existe confiança entre o casal, a separação é fundamental, essa é a proposta que há muito já lhe fiz, ao lado seu, não sou feliz, eu vou me transformar num fugitivo, e o grande motivo é a desilusão, Eu só vejo a hora de me libertar das grades do seu coração, sentir uma nova emoção, sorri para a vida outra vez, nos braços de um novo amor, você me aprontou, não foi uma duas em três, Quando não existe confiança entre o casal, a separação é fundamental, essa é a proposta que há muito já lhe fiz, ao lado seu, não sou feliz, Eu vou me transformar num fugitivo, e o grande motivo é a desilusão, em te fugir das grades do seu coração, Valeu Reinaldo, pelo Reinaldo, eu te agradeço mais, Manda só que eu não vou dar esse projeto, Ei, te fugir das grades do seu coração, Valeu Reinaldo, pelo Reinaldo, eu te agradeço mais,